A remada alta, ou puxada alta, como é conhecido, utilizando a pegada no triângulo, ela muda o movimento articular glenomeral. Ao invés de abdução e adução, faz-se o movimento de flexão e extensão. Como a extensão encontra-se em ação concêntrica devido à ação da roldana, nós temos como agonista para o movimento os músculos extensores da articulação glenomeral, sendo eles o latíssimo do dorso e o deltóide espinal.